Beleza pessoal, Leonel por aqui, hoje manutenção em um Minipa, ET2042, uma revisão né? Tá funcionando, por ele não ter mais a trava, ó, ele não tem aquele clique, a gente vai ver se quebrou, se perdeu a trava né, ele fica girando sem parar, tá vendo? Fazer uma limpeza nele, desencardir, verificar a parte interna, e é isso aí, então acompanha conosco aí mais esse vídeo bacana aí de revisão em um multímetro digital Minipa. Abri a tampa da bateria, tirei a borracha aqui, depois eu vou lavar ela, tirei os parafusos, agora eu vou abrir ele aqui pra gente ver por dentro como é que ele tá. Já tirei a tampa de trás né, tampa posterior, tem marca que já foi aberta hein, isso me preocupa. Mas vamos lá, tirar aqui, verificar a situação dessa chave seletora aqui. Soltei os parafusos, os parafusinhos fininhos. Um pouquinho de sujeira, mas não tem marca de carbonização. Não tem marca aí de manutenção né, de solda. Vou tirar essa tampa do display, vou lavar ela também. É que realmente eu pude notar que não tem a trava viu. Ele tem uma, soltar esses grampinhos, tirar, fica tipo uma esfera aqui. E ela que faz o movimento de trava. Vou tentar ver se a gente consegue arrumar isso aqui. Tirando aqui o botão, vai ver que tá faltando as esferas. São duas né. Vamos ver se a gente consegue improvisar alguma coisa. Se a gente consegue alguma esferinha pra colocar no lugar aqui. Eu só consegui uma esfera. Eu consegui uma molinha. Já dá pra colocar ou aqui ou aqui embaixo. Pra fazer funcionar. Vou aproveitar que já tá desmontado. Eu vou lavar essa carcaça. E eu vou lavar esse acrílico. Pra ficar um serviço bem bacana. Tá aí, placa limpa. Tudo revisado. Aqui a moldurinha que vai aqui na... Deixa eu colocar ela corretamente aqui ó. Chave aqui da seletora limpa. Lá a esferinha que a gente conseguiu. Já desencardi a borracha. Pegar aqui ó. Display. A gente conseguiu tirar aquelas marcas de... Graxa, de encardido. Ele tem marca de uso, tá? Mas é normal, né? Desencardimos também aqui a parte externa. Parte posterior também. Tampa de bateria desencardida. Agora vamos montar tudo isso daqui. Fazer os testes. Tá aí, parafusado. Olha que beleza agora. Agora ele tem o clique. Agora ele para na função. Não fica mais rodando direto, né? Terminar de montar. Vou colocar a bateria. Caixar aqui. Vai ficar jóia. A gente vai fazer o teste. Bateria tá aqui ó. Duracell. Tá boa. Montar ele agora. Colocar a borracha. Tá aí. Montado. Eu troquei o parafuso aqui da tampa da bateria também. Parafuso. Nem cabia a rosca. Era compatível. Agora ficou jóia. Aqui ele tá em... Capastância. Resistência. Continuidade. Né? Tá pitando. Ó o barulho. Show de bola, hein? Temperatura. Aí tem que estar com o termopar conectado aqui, né? Aqui é para medir a frequência até 10 MB, né? Corrente. Corrente. Corrente DC. Tensão AC. Tensão DC. Vamos fazer um teste? Tá aqui outro multímetro. Escala DC. Marcando 14,4. Tensão. Aqui nos bornes. Vou colocar aqui o outro em paralelo. Vou colocar aqui o outro em paralelo. 13,9,3. Ó, tô apoiando aqui para não ter mau contato. 13,9,3. 14. Tá? Lembrando que aqui eu tô na escala de 60. Tá ok? Show de bola. Vou encostar aqui de novo. Agora vamos fazer um teste. Vou desligar aqui. Vamos colocar ele na escala AC 750. E aqui eu vou colocar também na escala AC. Vou medir a tensão da rede. Tá aí agora os dois aqui nesse plug. Tá com as garrinhas de jacaré. Vou encostar aqui. Vou ligar na tomada. Tá na lâmpada série, tá pessoal? Ó, lâmpada série. Cento. Tá oscilando um pouquinho. 197, 198, 200. Certinho. Show de bola. Agora vamos medir resistência. Resistor de 100 ohms. Com a ajuda aqui de uma garrinha, né? Ponta de prova nova aqui. É desse multímetro. Colocar aqui. Resistor de 100 ohms. 98,9. Joia. Agora vamos colocar aqui. Essa outra ponta é de prova. Tá ligado aqui. 99. 98,9. Em cima da risca, hein? Show de bola. Agora um resistor de 1K. Marrom, preto e vermelho. Colocar de volta aqui nesse. 992. 992 ohms. Escala de resistência. Colocar aqui agora. 992 ohms. Escala de 6K. Certinho. Junto com o outro alto escala. Show de bola. Pessoal, então tá aí. Faço convite pra você que não é inscrito. Se inscrever em nosso canal. Acompanhar nossos vídeos. Manutenções. Revisões. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva também em nossa página da web. Tem o botão seguir lá, tá? LicoTelecom.blogspot.com Também, novidade aí pessoal que pediu, mandou mensagem. A gente tem o nosso TikTok. Tá? É arroba LicoTelecom. Você pode estar adicionando a gente ali no TikTok também. No Instagram. Instagram. Arroba LicoTelecom. Tá? Joia pessoal. Vou deixando um abraço. Que Deus abençoe a todos. E até mais. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.